Música 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 Jesus Cristo é rei, minha vida em suas mãos eu sei, criou o céu, a terra e o mar, deu liberdade para adorar, o rei, 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 dj, tudo pra louvar o rei, quer batalhas, não tu faz, do meu lado cai mil, dez mil, até o mar! Música 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 Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Sabedoria e vida eterna Louvado seja nos céus e na terra